Olá, o nosso hotel de notícias de hoje mostra para você esta reportagem especial, o fato tremendo na tela. Morre aos 41 anos a atriz mexicana Carla Alvarez, conhecida por ter atuado em uma das novelas e também em Maria Mercedes, onde foi a irmã de Thalia, esta foi a última transmitida aqui no Brasil pelo SBT, como vê o México. Carla morreu neste domingo, provavelmente em virtude de uma parada cardiorrespiratória, porém a causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente pela família da atriz. O falecimento de Carla foi anunciado por sua irmã em um programa de televisão no país. Veículos de comunicação descartaram que a atriz tenha uma vida difícil, tendo inclusive problemas de dependência de drogas. Recentemente ela saiu ferida em um assalto enquanto dirigia seu carro na cidade do México. Um suposto namorado de Carla declarou à imprensa mexicana que na verdade ela teria se engasgado com quessadilhas, comida típica mexicana, tortinhas recheadas de queijo e grelhadas ao forno. Entretanto, a família da atriz considerou a versão absurda, dizendo que ela sofria de problemas de bulimia e anorexia. Carla ficou famosa por seus papéis como vilã em novelas mexicanas. Além disso, participou de um reality show chamado Big Brother VIP, uma espécie de Big Brother com celebridades. A atriz também participou de novelas como Um Gancho del Corazón, Buscando el Paraíso, La Mentira, La Intruza e Maria Mercedes e Que Bonito Amor. Esta é a última com os atores mexicanos, Jorge Salinas e Dama Garcia. Lamentável, mas infelizmente são os casos que temos que mostrar aqui no nosso jornalismo. Dicas e sugestões sobre a nossa web TV, tvjsbh, arroba, r7.com. E mais reportagens incríveis e essa que você acabou de conferir agora, o canal do nosso TV no YouTube, tvjsbh. A gente fica por aqui, até a próxima edição. Tchau, tchau.